Música Palavra puxa palavra Vamos ver uma emissão do concurso Palavra puxa palavra apresentado por António Sala O concurso tem dois concorrentes e dois convidados um dos quais é Raul Durão que vai estar na Berlinda querem passar cinco minutos de sonho então venham daí Agora vamos começar a primeira palavra joga-se este lado Águas Ora bem, funcionamento do concurso o convidado, que é o Raul Durão está a ver uma palavra que neste caso é águas e tem que dar uma pista para que o concorrente perceba que a palavra de que estamos a falar é a palavra águas Agora, que pista é que o Raul Durão vai inventar para dar a entender ao concorrente que a palavra de que estamos a falar é a palavra águas qual é a pista que ele vai magicar para tentar porque é que eu estou a gesticular contente não sei Até já, vamos ver Águas É uma pista Águas, boa pista Boa pista É um bocado subtil É a sua piozinha Mas se o concorrente com águas chega a águas é um bocado longínquo mas vamos ver pode ser que sim É uma pista não legal Ah, que pena pista não legal Quem havia de dizer que para o concorrente adivinhar a palavra águas não se podia dizer águas Enfim, há coisas que uma pessoa não está à espera Bom, vamos ver a próxima palavra pode ser melhor sorte melhor sorte para a próxima Bola Nova Iorque É uma pista não legal Ah, que pena Outra vez pista ilegal Nova Iorque não dá Só pode ser uma palavra o que faz algum sentido porque senão para americano podíamos sugerir cidadão oriundo dos Estados Unidos da América que parecendo que não possuía nacionalidade desse país E era um bocado fácil adivinhar que se tratava de um americano Bom, estão compreendidas as regras? Está bom? Vamos lá Raul Acredita em ti Raul Vamos lá São Pedro Pista não legal Já é a terceira pista não legal Raul Já tínhamos falado sobre isto Portanto, tem que ser só uma palavra e não pode ser a palavra mesmo que está lá Está bom? Vamos lá Vamos lá Raul Vamos lá Acredita em ti Estão percebidas as regras? Está tudo? Vamos lá Raul Agora é o que vai ser? Isto começa agora Raul Vamos lá Pista Raul Não estou a corre de nada Voltamos a este lado Ah, não lhe ocorre nada Pronto, paciência Bom, ao menos já estamos dentro da legalidade Não foi ilegal desta vez Vamos lá Raul Vamos lá Estou contigo Raul Vamos lá Vamos lá Raul Não estou com a regrada Passo para este lado Não lhe ocorreu nada Mais uma vez Já sei o que é que se está a passar O Raul é melhor como receptor das pistas É isso Como receptor das pistas É melhor do que como emissor das pistas Ele é melhor como receptor Põe o homem receptor das pistas Vamos a mais uma palavra O homem como receptor Botoeira Casaco? Não Ana Paula Casa Preocupa-te só com aquela palavra Fernando Também não lhe ocorreu nada Mas ele está-se a esforçar Está ali a piscar os olhos E vê-se que ele está com... Ele está... O homem é bom a adivinhar o placar lá de trás Ele é bom a adivinhar aquilo lá de trás Põe o homem é a adivinhar aquilo lá de trás Se faz favor Está bom? Até já Vamos ver Raul, estou contigo, Raul! Vamos lá, Raul! Apolido Benfica presidente Jogador americano Washington Raul Dural Vamos lá, Raul Tu sabes esta, Raul Olha lá Descobre um pouco A primeira coisa que te ocorre Vamos lá Antes que a campainha toque Vamos lá, Raul Está quase a acabar o tempo Está quase a... Está... Está bem Vamos apenas perguntar a Ana Paula Com quem é que ela vai disputar o grande prémio? Claro Porque acho que também estou curioso de saber Quem é que a Ana Paula vai escolher? Será que vai escolher o Raul Durão? Ou a outra convidada Que basicamente lhe deu A ganhar o concurso Devido à incompetência Absolutamente atroz do Raul Hum... Hum... É difícil isto Isto é complicado Grande prémio? Claro Como a senhora Ora, aí está uma equipa feminina Claro Ah, que surpresa Não escolheu o Raul Durão Não estava à espera desta Mas pronto Sim senhor O Raul Durão Não teve uma participação brilhante no concurso Mas é normal Porque as regras são um bocado esquisitas E o primeiro As primeiras impressões Com o concurso Estão-me a dizer que... Ah, o António Sola disse uma coisa No princípio do programa Que se calhar é melhor nós vermos Vamos então ver o que é que ele disse no início Tudo isso O que é o Raul? O António Tudo bem? Tudo bem Bem-vindo este programa Mais uma vez Está a segunda vez que há volta Repetente É tudo bem Os repetentes Voltam porque se votaram bem Já estão Os repetentes Voltam porque se votaram bem Não, não Os repetentes Voltam porque chumbaram Chumbaram E o Durão Hoje chumbou outra vez Era a segunda vez Que já estava Pessoal Segunda vez Ah, não me ocorre nada Segunda vez Nova Iorque Segunda vez Águas Segunda vez Não, chumbou 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 A única maneira de não ter chumbado Era o concurso ter sido gravado Na Universidade Independente Chumbou Chumbou Não há nada a fazer Chumbou Chumbou